Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser eu ir para a escola, não é assim, eu estou longe, que eu já estou quase a chegar à paragem, e é isso tudo, já tenho de usar máscara aqui por causa do Covid-19, e é isso, o vídeo de hoje vai ser assim, porque estou a gravar agora, é meia dia e vinte e cinco, mas eu só vou postar quando chegar à escola, quando eu tiver internet, e é isso, fui.